E aí galera, voltamos, agora voltamos com o Trove. Bom, esse jogo é... Eu comecei a jogar ele com o meu amigo Vinicius, o mesmo do Minecraft com o Vinileo. Bom, esse jogo é bem mala pra instalar assim pela primeira vez. Depois até que funciona mais ou menos, mas ainda assim tem a possibilidade de falhas durante ele. Sim, ele é um jogo bem travado, no que eu tô conseguindo fazer ele agora, terça-feira, dia 20. Aí até que nesse horário de manhã ele trava menos, que é mais pessoal, que tá em escola, que abaixou isso nos computadores. Aí menos pessoas, servidor, mas normalmente trava muito. E esse jogo não é igual o outro, que é todo em português. Esse jogo ele tá todo em inglês, né? Que é um parto pra conseguir entender as coisas. Que sinceramente, ficar lendo em inglês é meio mala. É muito mais legal o português. Mas... E não é automático os portais, né? Tem que chegar perto, tem que apertar N. N não, é. É de bola. É isso que eu falei. Aí o modo servidor é mais ou menos esse aqui. Que inclusive uma das primeiras conquistas é essa. Que você tem que tirar um bloco, bloco do chão. Bom pessoal, já tô aqui fazendo a gravação desse vídeo pra agora sozinho. Que depois eu vou fazer, não sei se eu vou conseguir fazer. Mas depois farei com o Vinícius, né? O Peronício. E depois nós... Continuaremos. Bom. Como vocês podem ver, eu não sei porra nenhuma desse jogo. Olha isso. Não sei onde eu vim parar. Esse jogo é bem confuso lá. É bem... Meio travado assim. Nossa. Cair aqui no... Cair aqui é meio complicadinho isso aqui. Mas, então vamos continuar. Não tem muito a fazer. Não tem aqui o poder. Bom. Esse jogo aqui tem que ser gravado com a versão game do programa Ocam. Pra quem usa. E pra quem usa esse tipo de programa, foda-se. Quem não posso ajudar. Bom pessoal. Como eu não sei jogar muito jogo, então vou ficar por aqui. É só mesmo pra mostrar. Ainda tem o vídeo completo de toda a coleção da Steam. Então, falou pessoal. Até o próximo vídeo. E talvez o próximo mundo seja até eu jogando isso com o Vinícius, né? Meu amigo. Mas, então falou. Agora nós estamos numa nova temporada de mitoses e... Trove. Agora estamos na Steam. Menos Xbox no momento. Mas, então. Falou pessoal.